É o cheiro do petróleo, que ela está embalada de mim Eu faço pra cá se eu olho, então tem só que em cima de mim O cheiro da gasolina, que se alucina, pode você perder o chão O cheiro da gasolina, que pinta o clima, pode você sentir pressão Ela quer fazer pose no meu garoto Gustavo Hungria é o nome dele que saiu de Brasília para o mundo do hip hop sem freio E aí meu querido, tudo jóia? Tudo jóia, é um prazer estar com você aqui Igualmente, satisfação estar com você aqui mais uma vez em Limeira Estamos aqui no hotel Hungria com exclusividade Conta pra gente, as inspirações suas vêm de moto, vêm de carro, de festas E quais outras paixões que você tem além dessas? Eu me inspiro muito na realidade, a realidade de cada situação que a gente vive é inspiradora Igual essa música Lembranças, fala da realidade que eu vivi, da realidade que eu vim E hoje esse nosso público já passou, ou a garotada ainda passa por isso Eu sou muito observador, eu dou um rolê na minha quebrada E ontem mesmo eu dei um rolê, estava em São Paulo e já fiquei inspirado Acho que a realidade, a rua, ela mostra muita coisa Eu gosto de relatar essas paradas Você acredita que o hip hop Ele é uma ferramenta que traz a educação e a orientação para a galera que gosta desse ritmo? Com certeza, com certeza, eu acredito muito nisso Acho que a música, ela se compara muito a... É que se compara, são palavras lançadas na mente da juventude, na mente do ouvinte E uma simples conversa já faz diferença na mentalidade, no pensamento de uma pessoa Imagina uma música, né? Então a música, ela pode influenciar com certeza as pessoas E através das suas canções lá, o pessoal pode encontrar letras Uma poesia, na verdade, né? Tem... Há pouco tempo atrás eu estou me surpreendendo com Com essas letras que Papai do Céu está me dando Que fala muito sobre fé Muito sobre prosperidade Acho que prosperidade A prosperidade que eu prego não é ser rico, não é ser milionário A prosperidade que eu prego é sorrir, ser feliz Os vizinhos charofaram, os homens de escala preta Não sou bem, não trevo muito direto na minha letra Eu sou sexual, mexo com a minha mente Me deixa muito louco, sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, cor é bem delinquente Os olhos só me encerram, mas o coração me sente Quero deixar uma mensagem de fé pra vocês Que tudo, principalmente vocês que estão aqui do meu lado Que me ajudam nessa batalha Dessas entrevistas, de estar abrindo uma porta pro artista Desejo esse sucesso de verdade na caminhada Que o sonho de vocês concretize E para os meus fãs eu queria falar de verdade Que eu amo eles de todo meu coração E não quero muita coisa O sorriso deles é meu sorriso também O sorriso deles é meu sorriso também E o remédio é o amor Aqui se faz e para o dor O coração brinou Então avisa Coração é terra que pede homem Eu piso O cheiro dela Sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar O cheiro dela Sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar Ela é saborosa Tipo uísque doze ano Que tanto eu degustar Eu acabei viciando Eu tô fora de mim Tô em outra sintonia Eu peço em você Vinte e quatro horas por dia E aí? Meu jeito de boy Um beijo Que Deus abençoe Fiquem com Deus Muito obrigado Valeu amigo Esse cara aqui é demais Valeu viu Valeu rapaziada Tati fica com ciúme Pode ficar com ciúme não Tati Agora é o Ale e Hungria Da TV Agito Com certeza Vamos tomar uma lá É isso aí Vamos tomar uma lá Um uísque né Pra começar E quando for pra Minas lá Você que gosta de Minas mesmo? Eu sou de Soledade de Minas Ô Rigola Cola aqui ó Chega aqui nessa entrevista Tem que aparecer lá em Soledade Pra galera Deixa eu aparecer lá Um beijo pro Soledade Cola aí Deixa eu fazer a entrevista pro Rigola Vamos lá Vamos lá Ô meu amigo Rigola Tamo aqui no Agito Eu queria falar Como é que trabalhar com um cara Bonito Encantador Que eu sei que Ele tira foto Mas eu acho que o cara que mais Fica surpreendido com aquela fotografia É ele Porque ele é apaixonado em mim de verdade O que você acha disso? Cara é muito bom Trabalhar com o que eu gosto Com o que eu amo E com uma pessoa tão boa quanto você Moleque Então obrigado Chama aí pai Agora ele dá O Igor Cola aqui Igor Cola aí Cola aqui Igor Vem cá Vem cá Cada show é uma surpresa É verdade A gente é uma família de verdade Uma equipe Senta aqui no colo do pai Vamos lá Abre o espaço Ele quer me entrevistar Mas é que eu me entrevistar Ele Vai Gustavo Gustavo Como é que você trabalha com um DJ bonito Humilde Na sua opinião É muito bom trabalhar com um DJ bonito Humilde Gente boa Gosto de você demais Gosto de você demais Quem mais você quer me perguntar? Por enquanto só isso Ele já perguntou tudo Como assim? Como assim? Como tem intimidade de vocês? Rapaz Vem cantar mesmo No dia a dia Do profissional de vocês O Igor é um cara Não isso é de verdade O Igor é um Que a gente é muito Muito amigo Muito parceiro Mas a gente é muito irmão O Igor tem a mania De fugir de madrugada do quarto E quando acorda Ele tá do meu lado lá Aproveitando do meu corpinho Ele pega um quarto separado pra ele E quando é uma filha da manhã Ele me liga Oi Gui Coloca aqui pro meu quarto Falei né mano Ele é irmão Vem pra cá Eu chego lá Deito e deito Do meu lado E dormi E dormi Você vê lá né A gente tá acompanhando tudo aqui Mas quando a mulher tá longe A gente tem que arrumar uma costelinha Pra se esquentar né E cobertorzinho de orelha Pois é E aqui tem orelha E aqui tem orelha Que ostenta orelha Gente um beijo Muito obrigado Muito obrigado De coração sucesso Viu Tamo junto É no STV agita Opa Entrevista exclusiva pra vocês aí gente Valeu rapaziada Um beijo É fazer pose no meu garoto É claro É fazer pose no meu garoto É claro É fazer pose no meu garoto É claro É fazer pose no meu garoto Vem pra gerar silencio De copiando Com o refúgio que eu tô ensalando Te gira o dedo do servete Na 17 É tipo as pirigas É tipo as pirigas E vai pro rei Na atenção É isso Eu tenho pressa Sinto minha dimensão Dentro do carro É minha festa Mostra o meu valor Isso é quem sabe Viu Me tem o ar Não tem ninguém Com você Me pergunto Toda hora Se não a tela chora Mas ninguém sabe Tá por minha mão Me pergunto agora Esquece a timidez Agora é nossa vez Tchau 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 Tchau